J. Batista batizou Jesus Diabo, sal e o sinal da cruz A profecia que já tava esquecida Para que seu povo encontrasse a luz Há quanto tempo que o Brasil não ganha Isso é conversa para boi dormir Espere em Deus porque ele é brasileiro Pra trazer o progresso que eu não vejo aqui André, se dane, só faz confusão Sonhei com ele, mexei no colchão Não tenho saco para ouvir artista Comendo a piste na mesma estação Cantando rega com o rei na barriga E só de preguiça, não mudeu então Amigo Nero tocou fogo em Roma Com a mania de ser inventor Mas como a história sempre se repete De tanto feitiço ele se enfeitou Falou que Deus não quis dar asa cobra Seria um bicho ameaçador Mas tem uma peste delas a voando E o diabo fez enquanto Deus marcou O tempo passa e eu tô ficando velho Andou brincando com a vida da gente Direito eu tenho, mas ando escondido Chicotinho queimando Tá ficando é quente Tá ficando é quente Tchau 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 Tchau